Direto aqui da Karsten, hoje eu vou apresentar para vocês a linha Constanza. A linha Constanza da Karsten, ela é da coleção Nova, da coleção Sentir, e como o nome diz, ela nos remete a vários sentidos, não é? Ela é uma linha feita toda de algodão soft, ou seja, ultra macio, 180 fios, e ela tem esse bordado lindo, ela é super macia, super confortável, tem também a linha de banho, que nos remete àqueles spas em casa. A gente quando vai em busca de um spa, a gente busca diversas sensações, não é? De bem-estar. E essa linha veio para nos trazer todas essas sensações dentro da nossa própria casa. Tem coisa melhor? Não tem, não é? E a Karsten está nos proporcionando isso com toda a tecnologia, com toda a experiência de 140 anos que a Karsten tem. A linha Constanza, ela vem em branco, com os bordados, ou branco, ou fende, ou rosê. Ela é super delicada, super chique, é uma linha assim que parece aqueles enxovais mais antigos, ó. O lençol tem a dobra toda bordada e combina com qualquer cama. E realmente, com essas toalhas, um toque super macio, uma absorção incrível, nós nos sentimos num verdadeiro spa. A Karsten está nos proporcionando, então, todas essas sensações dentro da nossa casa. Você já conhece a Karsten em Porto Alegre? Se não conhece, tem que vir conhecer, porque a Karsten em Porto Alegre tem o melhor da cama, mesa e banho. Karsten é uma loja própria da fábrica, em plena Milo Peçanha, quase esquina com a Carlos Gomes, com estacionamento super amplo. E agora estão chegando as festas de final de ano, aonde a gente quer presentear as pessoas que foram presentes no ano conosco, não é? E que a gente ama. E a Karsten é o lugar perfeito pra gente buscar aquele presente ideal, que nunca tem medo. Então, venha você também aqui pra Karsten ter todas essas sensações maravilhosas de bem-estar na sua casa.